Olá pessoal, bem-vindos ao Era Nas Séries e hoje nós vamos comentar sobre o anúncio da Netflix que ela vai lançar a série do The Witcher e a gente vai falar como ela pode ter muitos elementos de Game of Thrones e foi lançado também o trailer do jovem Sheldon que é um spin-off do The Big Bang Theory e eu tô conversando ali com o Kojak pra ver as nossas impressões sobre a série The Witcher ganhou o mundo em 2015 foi quando saiu o terceiro jogo da franquia The Witcher que ganhou o prêmio de melhor jogo do ano entre outras premiações e foi considerado por muitos o melhor jogo de todos os tempos o que contribuiu muito pra esse sucesso dos jogos foi a mitologia que foi criada através de oito livros pelo escritor polonês deixa eu ver aqui Andrzej Sapkowski por favor gente, me perdoe que trabalhou por 30 anos criando essa história que tá totalmente impregnada na cultura da Polônia inclusive até quando o Obama foi pra Polônia ele ganhou uma cópia do jogo fico só imaginando o Obama jogando The Witcher The Witcher vai contar a história de Gerard de Rivia que é um caçador de recompensa um caçador de monstros que ganha a vida fazendo isso ele foi alterado tipo através de um ritual que ele tomava injeções e medicamentos então ele tem poderes sobre humanos essa história é ambientada num mundo medieval, mágico assim como Game of Thrones e é bacana porque esse universo é muito rico ele tem um mapa muito grande que é bem explorado tanto nos livros quanto nos games e cada lugar ele tem tipo assim os seus costumes as suas histórias que algumas são verdadeiras outras falsas sabe então essa série ela vai dar um tom ela tem condições de dar aquela sensação de descoberta sabe tipo aquela cidade funciona daquela maneira esse ritual funciona assim essa raça porque em The Witcher tem anões por exemplo funciona dessa maneira então vai valer a pena acompanhar a história só pra conhecer o universo que é muito rico dando oportunidade pra uma pessoa que tá acompanhando só a série entender tudo porque você vai ser apresentado sabe passo a passo assim como foi feito por exemplo nos jogos que quem jogou os jogos não conhecia a história ela não tinha vindo aqui pro Brasil ainda e a gente conseguiu entender bem depois acabou lendo os livros e entendendo realmente como funcionava tudo uma coisa que The Witcher foca muito também a questão política é normal em The Witcher você ter trocas de poder guerras civis porque The Witcher basicamente ele é uma crítica social à política é onde os líderes eles lutam simplesmente pelo benefício próprio e não lutam pelo benefício do povo que é o que eles juram fazer o que é um tema extremamente atual não importa qual era você esteja inclusive o ator que interpreta o Tywin o pai Tywin Lannister o pai do Tyrion ele fez a dublagem do jogo e é fantástica combina perfeitamente mostrando que essa pegada de jogo de interesses e essa parte política que tem muito no game que tem também nos livros faz todo sentido é muito próximo de Game of Thrones mesmo e como o próprio autor da série de livros vai ser o consultor da série da Netflix já foi anunciado isso eles vão tentar foi dito também que eles vão tentar se manter fiel ao material original sabe eles não vão tentar fazer uma adaptação muito distante ou mesmo uma adaptação direta dos games vai ser uma coisa que eles vão tentar realmente focar nos livros mostrar aquela sabe os sentimentos que são passados na franquia de livros sem esquecer da ação afinal o Geralt ou o Geraldo para quem jogou os jogos ele é um caçador lutador exímio o que seria bem bacana você ter cenas de ação bem fodas a Netflix já mostrou que ela consegue fazer uma produção de série muito bem feita que se compara realmente aos da HBO a gente vê por exemplo o Sense8 que é uma série de alta qualidade se eles conseguirem colocar isso pode ser uma série de aventura e ação e política muito foda e para dar aquela carona de Game of Thrones mesmo The Witcher tem muitos personagens secundários bem desenvolvidos sabe você tem desde personagens místicos que vivem na floresta que são importantes realmente na história não estão ali simplesmente para fazer uma magia para resolver um problema eles dialogam realmente com os personagens principais você tem reis você tem duques você tem vários personagens da realeza que fazem um trabalho político desde a donos de prostíbulo a próprias prostitutas que tem função na história ele é muito rico de personagens secundários então você poderia girar isso sabe um 360 para todos os lados assim assim como funciona em Game of Thrones sabe histórias pequenos pequenos plots assim que poderiam ser muito bem desenvolvidos e é uma série que tem muito potencial para ser para 18 anos porque cara se tem um cara que é pegador é o Geralt vimos aí o primeiro trailer da série Sheldon do jovem Sheldon e aí Peter o que você está achando sobre isso? eu achei bacana já tinha sido anunciado há algum tempo que ia sair essa série afinal de contas o Big Bang Theory é a série que tem mais audiência que dá mais dinheiro só que tem ficado muito caro para manter os atores lá então um spin-off faria muito sentido e escolher o Sheldon como o personagem principal desse spin-off também faria sentido porque é o que mais é assertivo escolher o Sheldon e uma coisa muito bacana que vem acontecendo em Big Bang Theory durante todas as temporadas é que o Sheldon conta muito da infância dele durante alguns episódios sim, sim é comum a gente sabe por exemplo da mãe dele a gente sabe de eventos de Natal sabe todo esse do pai dele gostar de futebol americano e ser frustrado porque ele não sabe jogar mas ele é um gênio de como armar o jogo então assim você tem vários elementos que já foram contados e que a gente tem curiosidade os fãs da série tem curiosidade de saber como aquilo aconteceu e se aconteceu realmente da maneira que ele conta lembrando que a série vai ter um narrador em off que vai ser o próprio Sheldon do presente do futuro eu não sei sabe mas ele vai narrar ó nessa época aconteceu tal coisa vai funcionar que nem tipo como todo mundo odeia o Chris tem o Chris Rock narrando e a coisa acontecendo no passado sim exatamente essa pegada acredito vai ficar bem bacana e também ficamos sabendo que quem vai dirigir o episódio piloto é o Joe Favreau assim e achei muito bacana isso daí isso mostra que eles estão apesar de hoje em dia se fazerem série de qualquer coisa mostra que eles vão investir pesado nessa série porque ela tem muito potencial pra dar dinheiro então é interessante que ela seja bem montada e pra gente vai ser é possível que seja realmente uma série de qualidade exatamente mesmo porque o Joe Favreau já dirigiu o primeiro Homem de Ferro dirigiu aquele filme Chefe também que é sensacional Mogli também né no trailer ele me pareceu um pouquinho diferente de Big Bang Theory porque você tem no caso um personagem muito excêntrico e uma família diferente né que destoa dele e eles tendo que lidar com esse personagem me pareceu muito sei lá dois homens e meio só que invertido quem causa tudo realmente é a criança é eu acho que ser diferente é uma das acho que é um dos requisitos iniciais porque você tá colocando essa criança que tem essa genialidade numa família normal né tipo a criança quer ver TV mas ele não vamos aprender alguma coisa e tudo mais uma família chata né uma família chata então eu acho que é preciso ser diferente porque você não tem os outros elementos que fazem Big Bang Theory funcionar e se eles forçassem ter tipo um grupo nerd sabe pra ser seria meio que tipo é e não caberia porque pô Belmall Sheldon tem uns 37 anos sim naquela época ser nerd era outra coisa entendeu e a graça e uma coisa que ele conta muito é a questão da solidão que ele teve então se eles colocassem outros personagens pra interagir ele fazer um Big Bang Theory Kids seria tipo assim fugir da história que realmente ele conta que daí os fãs iam falar pô mentira você falou que tava sozinho nesse Natal você falou outras coisas que daí seriam diferentes então eu acho que vai ficar bacana eles vão poder testar uma maneira um pouquinho diferente sim né sem contar que tem adolescência dele pra contar também mesmo porque essa ideia de trazer outras crianças nerds pra ele trocar aquela figurinha nerd ali é dar um tiro no pé na proposta da série que não é esse né é mostrar toda aquela criança fora do contexto social normal crescendo e se tornando um gene que é então pelo pouco que a gente viu no trailer desse piloto no caso tá tudo combinando o ator que eles escolheram pô é tipo ele lembra sabe é bacaninha a família dele já lembra aquela família bem cristã bem regrada e ele tendo que viver tipo naquelas sabe festas e nossa vai ser é eu acho que vai ser engraçado é aquela típica família do Texas né então você não tem muito do que sair sobre isso ele é o ponto fora da curva da família tradicional do Texas e uma coisa inicialmente tipo quando falaram que ia sair essa série eu não me interessei nem um pouco sobre ela achei que era uma coisa tipo bem caça níquel desnecessária e tipo beleza saiu o trailer vamos ver né eu fui completamente desanimado e fiquei interessado pra ver a dinâmica aí dos primeiros cinco episódios como é que vai ser tudo mais que nos primeiros cinco episódios a gente tem mais ou menos a ideia do rumo que vai tomar eu fiquei assim animado com o que eu vi espero que essa animação dure até o episódio seis, sete, oito até o final até o final então a maioria de nós aqui tá bem animada com a série e eu acho que você devia se animar também porque ela promete muito então é isso aí jovens do planeta Terra espero que vocês tenham gostado desse vídeo o link pra você se inscrever no canal está logo aqui embaixo as redes sociais onde você pode nos encontrar estão aí na descrição e é isso logo mais tem mais até tchau